E troque de plataforma para prosseguir viagem, este trem tem como sentido a estação Vila Magalhães. Próxima estação, Next Station, Sumareiro, desligar pelo lado direito. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito E aí E aí E aí Esse trem tem como destino a estação Vila Madalena E aí E aí E aí E aí Próxima estação, Next Station, Vila Magdalena Vila Magdalena Vila Magdalena Mil香港 Próximo Branco motor één O que é isso? Onde está esse mirato? Obrigado.